O teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve Descanso e encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve O teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve Descanso e encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve Descanso e encontro em ti Descanso e encontro em ti, pois o teu fardo é leve